Música Quando eu estava lá, essa festinha dos veteranos, isso não era para todo mundo, tu entendeu? Isso eu acho que tu lembra, isso foi feito para aquele pessoal da alta lá, dos diretores, para eles se encontrarem lá e fazer a festinha deles. Quando eu saí, eu fiquei surpreso de me mandarem um convite para mim ir na festa. E eu ainda relutei, vou te falar a verdade, umas 5 ou 6 festas que me convidaram, eu não fui. Eu pensei, mas o que eu quero lá? Mais de um ano eu não fui nas festas deles. Até que um dia um colega meu me disse, Jair, me convidaram para uma festa. Eu disse, mas cara, eu nunca fui porque eu não achava que só estava indo a elite, né? A elite. Hoje eu vejo que eu estava errado, entendeu? Eu chego lá hoje, o Ernie Cooper é o cara que mais conversa comigo, o Ivo, o Santoro, sabe? Toda aquela gente que tinha carga lá em cima, né? Então toda aquela gente conversa, me conta a história, eu conto as minhas histórias para ele, sabe? Então, eu até gosto de encontrar o Ernie lá, pode botar aí, o cara que eu mais gosto de encontrar é o Ernie lá, porque o Ernie sempre diz, não, esse aqui não, esse aqui não devia estar aqui, esse aqui não é velho. O Ernie disse para mim, sabe? Em toda a vida eu fico feliz, né, pô? Ele me chão de gorila, eu fico feliz. Depois que eu saí da Dana, eu já conheci o Peru, conheci Lima, conheci Machu Picchu, que era o sonho da minha vida conhecer, sabe? O Chile, que eu tinha uma vontade imensa de conhecer as Corilheiras, entendeu? Então acredita que depois que eu saí da Dana, cinco pessoas que eram terceiros lá, vieram me procurar aqui em casa, me trabalhar para eles? Só tenho a agradecer, mano. Tchau, tchau.